O homem que vazou as fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça foi condenado à prisão. Além da divulgação das fotos da artista, ele vai responder por outros cinco crimes. Nós vamos agora até Goiânia falar ao vivo com a Manuela Queiroz, que traz todas as informações. Manu, somada todas as penas, ele foi condenado a quanto tempo de prisão? Conta pra gente, um bom dia pra você. Bom dia, César. Bom dia a todos que nos acompanham. São dez anos e três meses de prisão. Foi a condenação dada pela Justiça do Distrito Federal a André Felipe de Souza, de 22 anos. Ele que foi responsável por vazar as imagens da autópsia da cantora Marília Mendonça e também, César, do cantor Gabriel Diniz, que morreu num acidente de avião em Sergipe no ano de 2019. Além do crime de vilipêndio a cadáver, César, que é o desrespeito, o desprezo contra o cadáver, ele também vai responder por racismo, nazismo, xenofobia, incitação ao crime e também atentado contra o serviço. Logo após o vazamento dessas imagens da autópsia da cantora Marília Mendonça, a polícia de Minas Gerais disse que teria condição de identificar quem acessou o sistema e pegou essas imagens. Foi assim que a polícia chegou ao André Felipe de Souza Alves Pereira. Ele está preso desde abril deste ano preventivamente. A defesa dele chegou a pedir a liberdade provisória, mas ela foi negada pela justiça. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Manuela. Um ótimo dia a você, a todos de Goiás e da região central do nosso país.